Bom dia! Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Eita, raial! Eu quero mingau! Eu quero mingau de munguzá! Eu quero mingau de munguzá! Eu quero borona frita com canela e açúcar! Eita! Olha! Não! Olha a chuva! Olha a cobra! 10 horas e 54 minutos! Olá! Bom dia pra você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade! Bom dia, Zona Norte! Bom dia, Zona Sul! Bom dia, Zona Centro-Sul! Oi, Zona Leste! Bom dia, Zona Oeste! Um ótimo dia pra todos vocês que a partir de agora vai assistir o programa da comunidade até 12h30. Quero dar um bom dia especial para Ivan Nascimento! Ivan Nascimento que hoje retornou à humanidade! Ivan Nascimento que saiu daquela agonia de não fazer nada em casa! Né? Ivan Nascimento tava em casa sem fazer nada, só dormindo e comendo! O Ivan Nascimento hoje voltou e está entre nós! Dá um oi aí, Ivan Nascimento! Beleza! Seja muito bem-vindo! Quero dizer pra vocês que eu fui muito maltratada por Ingrid! Ingrid me maltratou demais! Ingrid me maltratou demais! Ingrid só gritava comigo no telefone... No telefone não! No rádio! No telefone não, no ponto! Ingrid gritava comigo... Ingrid me maltratou demais, Ivan Nascimento! Ivan Nascimento, você não sabe como Ingrid me maltratou! Tá pronta pra me dirigir? Tá pronta, né? Ela ficou mesmo me dirigindo! Foi? Ele saiu, ele deixa toda uma planilha! Com todos os dias, todas as entrevistas, o que é pra fazer? Ingrid só faz obedecer a planilha! Mentira, ela não obedeceu nada! Ela fez tudo da cabeça dela, tá? Inclusive me maltratou demais! Eu vi que você está de volta, tá? Hoje ela estava até falando com todo mundo amistosamente! Conversando, dizendo... Hoje eu tenho um tempo pra conversar com vocês! Bom dia a você que está aí do outro lado! Eu quero também mandar um beijo especial! Para tudo! São 10 horas e 56 minutos e hoje é aniversário do Thomas Oliveira! Isso! Não acredito! Mandei na segunda-feira essa foto! Mandei na segunda-feira! Se eu não mandar esse beijo agora, não acredito! Pedir a foto! Não vou mandar o beijo agora! Não pode esquecer de mandar esse beijo hoje! Que ele me pediu desde segunda-feira! Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade! Nós temos que mandar beijos também para Carlos Henrique do Valparaíso! Ele tem 18 anos! Carlos Henrique que falou com o Ivan Nascimento, que já sabia que o Ivan voltaria hoje! Falou com o Ivan Nascimento de madrugada pedindo beijo! Tem foto dele? Não, né? Carlos Henrique... É fã do programa, é lá do Valparaíso, assiste o programa todos os dias, ele é a família inteira, todo mundo do Valparaíso! Carlos Henrique é o seguinte, você que eu tenho certeza absoluta de estar assistindo o programa agora, faz uma selfie lá, aproveita, ó! Fez a selfie? Prepara o celular e faz uma selfie comigo assim, agora, hein, Carlos Henrique? Porque eu quero saber se você realmente está assistindo esse programa, hein? Quero saber... Ah! Rapidinho, tira o Thomas aí! Carlos Henrique, a foto é agora! E aí, manda pra gente! Agora, 10 horas e 57 minutos, esse é o Thomas! Tira a tarja! Tira a tarja, tira essa tarja, Manil, isso, tira a tarja! É dele que eu estou à liberdade! Thomas, põe uma música romântica! Thomas! Thomas! O diretor está dizendo que ele faz a viagem para Nova York, só quer mostrar a foto de Nova York! Thomas está fazendo aniversário hoje, meu Deus! Deixa a tela com o Thomas! Thomas é o marido de nosso querido Paulinho! Gente! Não! Não, Paulinho! Mas ele disse que podia... Paulinho hoje, ele hoje... Não, Paulinho não! Thomas! Thomas! Thomas está fazendo aniversário hoje! Thomas! Thomas! Gente, que gato você é, viu, meu filho? Thomas! Thomas, parabéns! Muita alegria! Muita felicidade! Muitos, 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 muitos anos de vida com ele! Se deixar ele, eu não desejo esses mãos de vida todo não, tá? Com ele, um grande beijo! Muita alegria, muita paz! Que homem bonito, meu Deus! Olha, você é um homem de muita sorte! Paulinho, tu meu homem de muita sorte! Todos são de muita sorte! Parabéns! Festa, viu? 10 horas e 59 minutos! Gato! Gato! Os dois são gatos! Os dois! Gatos! Uma coisa assim, impressionante! Fiquei impressionada com isso! De tanto... De tanta beleza, meu Deus! Dois homens! Vamos lá! Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comidade... Pega o telefone 3307-3950, porque o mês é de festa junina! Pega a alegria e tem tudo a ver com as cestas ótimo! Sempre pensando em você! Que continua proporcionando qualidade, praticidade e economia! Então, falando em coisa maravilhosa e de primeira necessidade, vamos falar das cestas ótimo! Que continua sorteando a cesta básica da semana! E olha, essa semana a gente vai continuar sorteando a maravilhosa cesta de quarta-feira, né? Então presta atenção! Você que está aí do outro lado já conhece todos os produtos das cestas ótimas! A gente tem três modelos! A gente tem a ouro, a prata e a bronze! Essa aqui é a cesta bronze! E você que está aí do outro lado pode encomendar qualquer uma dessas três cestas ou padronizar a sua cesta! Você tem a sua cesta personalizada? Pode também! Você que é dono de empresa e quer dar cestas para os seus funcionários... As cestas ótimo! Entrega em todos os bairros de Manaus e a entrega é grátis! É só ligar para o 991880321 e pedir a sua cesta! Você confere o número aí na tela também! Agora, gente, olha só! Você pode pagar! A vista pode pagar nos cartões de crédito e também vale a alimentação! E você que tem a sua empresa e fornece cestas básicas para os seus funcionários sabe que pode encomendar! E quem está no interior, quer ganhar uma ponta, quer ganhar um dinheiro extra, quer sair daquela agonia de não ter dinheiro no fim do mês... Venha das cestas ótimo 991880321 e venha conhecer quais são os benefícios das cestas ótimo! Então você já sabe aí, olha! Tem cesta ótimo no interior, ainda mais agora que a gente está em mais de 30 municípios... Pessoal que está no interior do estado, agora a gente está indo com 33 municípios, hein? Fica ligado que hoje, inclusive, tem mais um município que a gente vai trazer para você! Cestas ótimo 991880321! E você que está querendo ganhar essa cesta hoje, no nosso Agora Premiado, presta atenção! Economia com qualidade somente nas cestas ótimo! Economia com qualidade somente nas cestas ótimo! 11 horas e 1 minuto, fica ligado no nosso Agora Premiado! Gente, olha só! Vamos trazer as informações do nosso programa de hoje? Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, presta atenção nos destaques! A gente já começa com ronda policial! Empresário é assassinado com três tiros quando chegava a padaria que ele trabalhava, que era dele, na Cidade Nova, zona norte de Manaus! Ele estava chegando com a esposa e tinham homens fazendo ali, esperando por ele, fizeram uma emboscada! Atiraram contra ele, a mulher não ficou ferida, mas está aí, panificadora Estivão, não é isso? Estevão! Estivão! É a panificadora desse homem que foi morto com três tiros! É destaque de polícia que a gente vai trazer para você, que está do outro lado, e vamos trazer também! Família, aqui no Amazonas, tenta encontrar criança de dois anos! O pai levou a criança para São Paulo, em janeiro, conseguiu aí uma ordem judicial que permitia ele levar essa criança, e era para ele ter devolvido em fevereiro! Nós já estamos em junho, acabando o mês de junho, e até agora ele não entregou a criança e a família está desesperada! A gente também vai trazer para você que está aí do outro lado, corpo de um homem é encontrado boiando no Igarapé da Aparecida! Mais um corpo! Olha aí, você está acompanhando imagens do momento em que a polícia militar chega para poder fazer a guarda do local, para a polícia civil chegar e ir fazer as primeiras investigações, e você que está aí do outro lado vê mais um corpo, a gente aqui, né, recebe mais essa notícia, que tem acontecido várias mortes com as mesmas características, e leva a crer que é envolvimento com o tráfico de drogas, pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, a gente vai acompanhar direitinho essa situação, você vê que o corpo foi resgatado pelo corpo de bombeiros, e a gente vai trazer para você essas informações. Vamos trazer também, polícia investiga professores voluntários de fanfarra de uma escola pública, eles roubavam os tablets da Seduc para poder vendê-los e obter favores sexuais com alunas, eles furtavam esses tablets. Olha só que situação, que denúncia que a gente vai trazer para você. E vamos trazer também a denúncia da comunidade. Hoje a denúncia vem lá da comunidade Fazendinha. Os moradores denunciam problemas como falta de asfalto, problema de esgoto entupido, falta de esgoto, asfalto quebrado, mato alto, ou seja, precária a infraestrutura, precária a informação que a gente traz hoje para você lá da Fazendinha. São 11 horas e 3 minutos, o agora dessa quarta-feira já está no ar. Olha só, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente abre essa edição do programa falando em dinheiro. Você que está aí do outro lado sabe que durante todo o ano aí, desde o ano passado, já haviam aí esses anúncios de saque do FGTS, que foi um acordo que o governo praticamente fez com a população para poder movimentar a economia. E aí o pessoal está muito preocupado em sacar o FGTS e está esquecendo do abono salarial. O prazo para sacar o abono salarial, que é o PIS, termina dia 30 deste mês. E tem gente que está esquecendo de ir sacar o PIS. Está para ti? Está tão preocupado em tirar lá o FGTS das contas inativas, que eles não estão lembrando de ir lá sacar o PIS. Gente, o PIS é o seguinte, tirou, não sacou, perdeu. A Caixa Econômica não disponibiliza depois do dia 30 de junho. É, ao contrário do que acontece com o FGTS, que você pode sacar. Mas se você não conseguir tirar, mandar para a Caixa Econômica ou coisa parecida, você perdeu. E é o que a gente vai acompanhar agora, essa reportagem sobre o abono salarial, que está sendo esquecido, na reportagem da Priscila Mello. Coloca para mim aqui. Muita gente nem sabe que tem direito ao abono salarial. Dessa vez, o benefício é para quem trabalhou em 2015. Quem tem direito a receber é aquele trabalhador, né, que no ano de 2015, tenha trabalhado pelo menos 30 dias com carteira de trabalho assinada, né, o empregador dele tenha comunicado através da RAIS, da Relação Anual de Informações Sociais ao Ministério do Trabalho, esse contrato de trabalho, né, que ele esteja escrito no PIS pelo menos há 5 anos e que ele tenha oferido como rendimento, como salário, no máximo dois salários mínimos por mês. Até agora, no Amazonas, 303 mil pessoas já sacaram o abono salarial e ainda faltam ser retirados mais de 27 milhões de reais do benefício. O abono salarial é o valor de um salário mínimo, 937 reais, e o prazo para sacar o dinheiro termina daqui a 10 dias. Esse dinheiro volta ao governo, que na verdade não fica com o governo, vai para o FAT, o Fundo de Amparo do Trabalhador. E é realmente perdido. A pessoa que não sacar esses 28 mil e 700 pessoas aqui no Amazonas, que ainda não sacaram esse dinheiro, eu recomendo que não esqueçam, que procurem. Por quê? Vai perder o direito. A partir do dia 30 o governo não pagará mais. Amanda ainda não tem direito ao abono, mas se fosse receber o dinheiro, ela já sabe com o que iria gastar. Eu vou pagar o meu casamento agora, como a gente vai casar. Já te ajudaria bastante? Com certeza. É, esse dinheiro pode ajudar muita gente a sair do sufoco. Por isso, quem não sabe se tem direito a receber o PIS, deve entrar no site do Ministério do Trabalho e Emprego ou ir até uma agência da Caixa Econômica com o número do PIS e carteira de trabalho. Olha aí, o povo está muito preocupado em fazer os saques do FGTS, está indo lá na Caixa Econômica, pilas assim, impensáveis, mas estão lá sempre pegando o direito, que está liberado pelo governo nas contas inativas. E aí a gente vê que nós temos 28 mil pessoas que têm direito a 937 reais, que é o valor do PIS, que é um salário mínimo, de quem trabalhou um mês em 2015 com até dois salários mínimos. Foi isso que foi explicado aqui pelo superintendente lá do Ministério do Trabalho. Agora a gente traz essa informação para avisar para você. Volta para mim aqui para o Rui. Vai deixar para lá 937 reais? Tu deixava, Carlinhos? Pelo amor de Deus, não dá para deixar. Não dá para deixar. E se você que está em casa, está com dúvida? Ah, será que o meu empregador fez? Eu trabalhei em 2015 um mês e ganhei até dois salários mínimos nesse mês que eu trabalhei. E será que o meu empregador deu essa informação, mandou essa informação? Porque você viu lá que o empregador tem que mandar essa informação para o Ministério do Trabalho. Será que ele mandou? Será que eu tenho esse direito? Muito fácil. Vai entrar no site que foi informado na matéria da Priscila Mello. Eu quero... Pede de novo o resgate do site para a gente botar aqui no rodapé, diretor. Para você entrar nesse site, não consegue mexer com a internet, não tem como saber, vai até uma agência da Caixa Econômica e se informa lá. Porque ao contrário do que está acontecendo com o FGTS, o FGTS está funcionando da seguinte forma. Você tem uma conta poupança lá na Caixa Econômica e você está encaixado lá no direito de fazer o saque da conta inativa. Está dentro do mês estabelecido pelo governo federal e você pode ir lá e fazer o saque. Se você não for fazer o saque, automaticamente esse dinheiro vai cair na sua conta poupança. Então esse dinheiro vai ficar lá, você não vai perder mais esse dinheiro. Agora, se você que está aí do outro lado, está preocupado em pegar o FGTS e esquecer o PIS, o PIS não vai ser pago depois. O PIS até o dia 30 só de junho. Então fica ligado aí para você não perder o seu direito. O direito ao PIS é até o dia 30 de junho, dentro das condições que você já ouviu. Coloca a tela aí para você ficar, olha, informado em pregabrasil.mte.gov.br. Esse é o site. Fica ligado você que está aí do outro lado para você não perder o seu abono. 11 horas e 9 minutos, você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. Intervalo, né, diretor? Está querendo que eu chame intervalo? Olha, a gente vai, presta atenção só, minhas preces foram ouvidas, meus pedidos foram ouvidos. Porque, gente, eu tenho um problema sério com comida. Vou abrir para vocês hoje aqui, tá? E daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma psicóloga, que é a Luciane Braga, que está aqui. Tudo bem? Que está aqui e vai conversar conosco sobre esse trabalho, que é trabalhar a mente. Essa coisa complicada que é trabalhar a mente para comer só o que você precisa. Para você comer para viver e não viver para comer. É difícil, não é fácil não. Vou conversar com ela, fazer minha consulta. E você que está aí do outro lado também fica ligado, porque você também vai poder fazer suas perguntas, tá? A gente vai para o intervalo e volta já já. 11h10. 11h10. 11h10.